Música Fala aí galera, Gotenzi voltando com mais vídeos Dessa vez pessoal, vamos estar jogando com um novo personagem aqui do One Piece Bound to Rush Que é a Falciana e do Kanjurou Mas antes de começar aqui, vou mandar os salve habituais Então se vocês quiserem um salve, deixem nos comentários pra eu mandar nos próximos vídeos Então vou começar mandando um salve pro Gizzy OP Um salve também pro Pedro Ulisses Um salve também pro ARSDKZ Um salve também pro Bolacha Sensei E um salve pro Francis Mario Game Então muito obrigado, vocês sempre estão acompanhando o canal, comentando E antes de começar também, já vai deixando o gomo, gomo no like Pra tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve aí pessoal, que estamos com uma meta de 30 mil inscritos Antes do final do ano, então eu conto com a ajuda de vocês Mas pessoal, vamos estar começando aqui as gameplays com o Kanjurou Na qual eu vou dar sempre minha análise no final Então depois das gameplays, eu dou a minha análise sobre o personagem Então se vocês quiserem pular logo Vou deixar aqui um guia no vídeo, tá? Pra vocês irem ou na análise, como vocês quiserem Mas eu queria agradecer aqui ao meu amigo VintimaTar Que me forneceu uma conta aqui pra eu estar jogando com o Kanjurou E trazer pra vocês as gameplays Então eu espero que vocês gostem E lembrando também, não vou estar mostrando o set da partida Porque eu gravei nas FriendBand Então todos os personagens estão no mesmo nível Então vai ser legal pra vocês verem como ele se comporta contra outros personagens Ele estando no mesmo level, tá bom? Então pessoal, espero que vocês gostem da partida Fale nos comentários se vocês curtiram ou não o Kanjurou Eu quero saber a opinião de vocês Mas sem mais enrolações, vamos na gameplays Bem pessoal, vamos começar aqui a primeira partida com o Kanjurou Vamos ver se ele é um runner decente ou não Muita gente tá falando nos comentários Que ele tava até que legalzinho Então eu tava muito curioso pra estar testando ele, ok pessoal? Lembrando que isso daqui são minhas primeiras partidas Então vocês vão ver aqui minhas primeiras impressões mesmo do personagem Nossa, essa cara ficou muito parecida com a cara que ele fez no mangá Pelo menos eu gostei aqui O designer dele ficou bem feio, então ficou bem feio a personagem Ficou parecendo Barba Negra Tá bom gente, vamos começar aqui Ok? Já que ele é um runner, vamos tentar pegar logo essas bandeiras Nossa, esse mapa aqui é dressosa, gente Esse mapa aqui é muito maluco Porque as bandeiras são muito perto uma da outra Então é um mapa bem frenético de estar jogando, tá bom? Vamos começar porque a partir, né pessoal? Vamos tentar pegar essa bandeira aqui da esquerda Estamos mais perto Será que ele tem a... Não, não, ele é lento O normal tech dele Então não adianta pra usar com locomoção, tá? Vocês viram que quando a gente captura a bandeira A gente recupera HP, tá? Então vamos ver o normal tech dele O normal tech dele são até que lentes, tá pessoal? E ele não se locomove tanto quando usa, né? Então é um normal tech de 3 hits, tá? Pelo menos ele pega uma área, digamos assim, lateral legalzinha, né? Mas de qualquer forma aqui vamos usar... Ah não, não, ah não O Rogério ali é o nosso time, né? Eu quero usar a skill 2 pra estar capturando a bandeira Pra estar mostrando a vocês a trait de captura dele Então é o seguinte, pessoal O que a gente faz? Vamos ficar aqui na segunda bandeira E a gente usa a skill 2, tá? Olha aí E aí vocês vão ver que atinge o Morion Nossa, ele atingiu Mas vocês estão vendo Atinge e dá efeito de stun Então é muito legal Pra gente estar combando com a skill 1 Como vocês podem estar vendo aqui, ok? Então é interessante isso A gente fica aqui e captura a bandeira Que o cara não pode fazer muita coisa, ó A gente captura e o adversário fica no stun infinito Cara, isso aqui é muito avelã, gente Então é ele que estão capturando... Ai, que chato Quando a gente estava capturando o final Ele acabou vindo Mas vocês viram que funciona muito bem Quando vocês forem capturar a bandeira Usem skill 2 da chuvinha, né? Do desenho E aí vocês podem estar capturando a bandeira Que pode dar um suporte também Pra você e seu time estar capturando, tá? Então é muito legal isso Porque quando a gente usa esses que estão nessa trait de área A gente ganha boost e captura, tá? Então vamos lá Vamos tentar pegar a chance Vamos aqui Do lado da bandeira E aí a gente ganha boost e captura Ó, vocês estão vendo que a gente captura muito rápido Sem ninguém aqui no lado da bandeira, né? Então muito interessante isso E quando a gente captura o treasure gauge A gente deixa ele mais... Vocês estão vendo aqui o treasure gauge da bandeira A gente já deixou prática mesmo na metade Quando a gente capturou, né? Então essa dá as vantagens Vamos fazer a perfeitidade aqui Nossa, o no attack dele eu não curti tanto, tá? Eu achei meio lento Então vamos tentar pegar essa perona aqui Com o desenho Boa Pegamos Boa Só que essa perona aqui sola demais, né? Então vamos aqui dar o perfect dodge Boa Tô na perona Vamos usar skill 2 na mãe do Luke Não, 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 não Vamos usar skill 2 aqui na bandeira Nossa, eu odeio quando essa câmera bug Vamos usar skill 2 aqui Ah, agora o SOP, né? Tem que tomar cuidado Que se ele usar ali a skill dele A gente não vai conseguir desviar Vocês viram Boost e captura Isso daí Deixando a bandeira praticamente na metade do gauge, gente Como vocês estão vendo Então habilidade muito útil De estar capturando a bandeira E já deixar o gauge da bandeira Praticamente na metade, né, pessoal? Então muito legal Muito legal esse efeito da chuva Vamos deixar o Shunk capturar Boa, Rayleigh Boa, boa, boa Peraí, não vou deixar o Cabeça de Cebola Ele capturar Vou fazer o desenho Essa skill tem a execução muito rápida, gente Eu curti, tá? Vocês podem usar skill 2 Pra estar protegendo o mapa também, tá? Porque quando a gente está na área da threat A gente não pode levar efeito knockback Então isso é muito legal Também pra estar protegendo a bandeira, tá? Então vou falar pra vocês no vídeo Da apresentação Ele é um runner bem versátil, tá? Então acho que está dando pra mostrar pra vocês a habilidade Vou capturar aqui Forte Win Vamos ganhar de 5x0 Pra humilhação Vamos, 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 vamos Capturar a bandeira Isso daí, pessoal Muito legal O personagem Vamos acabar ganhando 5x0 Tá bem que o time ajudou Mas também jogando muito bem Protegendo a bandeira E também capturando com a skill 2 Então foi uma partida bem legal Realmente o cara do Rogério Jogou demais Mas, pessoal De qualquer forma Vamos pra próxima partida? Bem, pessoal Vamos começar aqui a segunda partida Com o Kanjumito Porque realmente Ele está bem legal Esse jogo Pelo menos eu curti muito Estava jogando a primeira partida Me falem nos comentários Se vocês curtiram ou não O personagem Eu quero saber Como estão sendo as impressões de vocês Tá? Mas de qualquer forma Vamos tentar ganhar agora Essa partida também Como a gente ganhou a primeira E se der certo Vamos tentar ser o MVP também Pra fechar o vídeo Com chave de ouro As gameplays aqui, né? O time ali Está com garfo Está com de bem roly cake Então vai ser uma partida interessante Estar jogando, ok? Vamos capturar com essa bandeira Não vamos usar skill 2, né? Porque a bandeira fácil Está capturando Muito legal Vocês estão vendo Quando a gente captura Sem skill 2 A gente não ganha o boost No treasure gauge Tá? Da bandeira Então tem essa diferença, ok? Então muito legal Barba negra Vamos estar aqui Vamos usar skill 2 Pra gente estar com a 3-ary Aqui no garf Boa Vamos usar skill 1 Pra estar afastando ele Isso daí Que tem efeito Knockback Então usa skill 1 Pra estar afastando inimigo E aí você capturar a bandeira Que a gente ganha Busca a altura Isso daí Olha aí, gente Impediu a skill do divino Dois Parou dois, cara Gente, não, perdona Cara, muito legal Essa trait aqui da chuva, tá? Só tem que tomar cuidado Com adversários aí Que tem skill de long range Atiradores Que não vai servir muito Mas de qualquer forma Se o adversário não tiver skill E for por corpo a corpo Com os normatec Essa skill vai funcionar demais Vocês viram Que se protege muito aqui O nosso querido Kanjurou Quer dizer O nosso infame Kanjurou, né? Então vamos aqui Vamos usar skill 2 Aqui no lugar Pra ver se funciona de novo Antes que ele usa skill dele Boa Vou capturar aqui a bandeira Nossa, ele tá na área Não, não, não Não, não A cara é chata Mas olha que 3 Gente, vamos pegar os dois Vou pegar os dois Pegamos o gato Vou pegar aqui o loft Vamos pegar Nossa, mãe do céu Vamos lá, vamos lá Bem, ele é o runner Ele é o runner Então a gente não foi feito Pra estar solando os casos Vamos ficar aqui na roda Me ajudar ela Boa Isso aí Então estamos jogando bem Time Estamos jogando bem Mantém a bandeira Mantém a bandeira O ruim desse mapa Gente, é que é muito difícil Tá ganhando 5x0, né? Porque é um mapa que as bandeiras São muito perto Então é difícil controlar Todas as bandeiras, né? Mas vamos conseguir E conseguimos ganhando Aqui a segunda partida Eu acho que a gente foi MVP Será que a gente foi MVP Pra fechar com chave de ouro? Ah, não Bem, pessoal Essas foram as duas gameplays Jogando com o novo Kanjurou Aqui no Office Bot Rush Espero que vocês tenham gostado E pessoal Minhas impressões aqui Do personagem Foram ótimas Eu tô concordando com vocês No vídeo de ontem Muita gente falou Que ele tá um personagem interessante Eu achei também, pessoal Principalmente o caso Desse que o 2 Que eu falei Até na análise Que eu achava Que ia ser o grande Atrativo dele E acabou sendo Porque quando a gente usa Pessoal Se a gente ficar Em torno a treiteada A gente ganha um boost De captura E além disso Quando a gente captura A bandeira Vocês podem estar vendo Que o HP da bandeira Fica na metade Então isso é muito legal De estar capturando E já ter preenchido Pelo menos a metade Do gauge da bandeira Pode estar salvando aí A gente em várias circunstâncias Por isso que ajudou também A de ganhar de 5 a 0 Na segunda partida Porque realmente Já deixar o gauge da bandeira Pela metade Já deixa mais difícil Os inimigos Estarem capturando A bandeira Além do boost Captura Que ele torna Um personagem Muito versátil Além disso Vocês podem estar vendo Que eu consegui Tancar até que dano Porque ele tem Uma trade redução De damage Então isso é muito legal Realmente que ele Tanca muito dano Também Vocês podem estar vendo Que ele tem uma defesa Base muito alta Então é por isso Vocês vão ver Que runners são papéis Normalmente Mas esse canjurou Até que estão Com um pouquinho de dano Pelo menos eu achei aqui O que eu não sei Se vocês tiveram Essa mesma impressão Mas pelo menos eu curti O nomatec dele Eu achei lento Vou ser sincero pra vocês Eu acho que o grande Atrativo dele Tá nas skills As skills dele Tem cooldown baixo Vocês viram aí Que mesmo jogando Sem medalhas As skills até Que recuperaram rápido Então eu gostei Disso do personagem São skills Com cooldowns muito baixos Como vocês podem estar vendo Aqui 21 segundos De 32 segundos No nível 5 Então são skills Que vocês podem estar usando Muito frequentemente E eu achei ele Um personagem bem legal Sobre o set Que eu indico Que vocês estarem utilizando Pra estar jogando Com o canjurou Pessoal Eu indico aquele set Pra vocês capturarem A bandeira mais rápido E também na minha opinião O melhor set de runners Do jogo Que é o LOL Dressrosa O Dolphamingo Dressrosa E também o Lucy Dressrosa Se vocês não tiveram o Lucy Que é uma medalha de evento Vocês podem estar usando A medalha do God Sop Ou estar usando Alguma outra medalha De Dressrosa Tá bom Que esse é um set Muito legal De você estar usando Pra você jogar de runner Na minha opinião É o melhor set Tá E nos atributos Vocês podem até Que talpando a defesa E também o ataque dele Eu acho que o ataque Importante também Porque as skills dele São ofensivas Então vocês podem estar Fazendo um set Nesse sentido Ou vocês podem estar O pano defesa E HP Porque ele recupera HP Quando está capturando A bandeira Então vocês podem Talpando esses dois Atributos Tá Mas a defesa Eu acho importante Porque ele tem Uma defesa base Bem alta E também porque ele tem 3 reduções de dano Então vocês podem Estar aproveitando disso Para deixar o personagem Ainda melhor Contra danos Beleza Então pessoal Basicamente é isso Eu gostei muito do personagem Tá Uma pena que ele é um runner verde Ou seja pessoal Contra esse red match Que a gente está vendo Vários personagens vermelhos Se torna um pouco mais difícil De ele estar jogando Mas de qualquer forma Para um personagem de lojinha Eu curti bastante O personagem Eu acho que ele está Um runner bem decente Eu não diria que ele é Um dos melhores runners De loja ainda Mas ele é um runner Bem decente Com certeza ele é melhor Que o seu pink Que foi o último runner De loja Que a gente teve no jogo Ok E ele está um gameplay Bem legal de se jogar Pelo menos eu curti bastante De estar jogando Com o Kanjuro Tá bom Então pessoal Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do personagem Eu quero saber se vocês gostaram ou não Mas de qualquer forma Pelo menos eu curti Tá Mas tomei muito cuidado Quando forem sumonar dele Por causa desse detalhe pessoal Por causa desse red match E também por causa Dos personagens Que a gente vai pegar Aqui no jogo Principalmente no final do mês E final do próximo mês Que a gente vai ter Um novo X Possivelmente a gente vai ter O Kai do Dragão Ou Barba Negra Com as duas frutas né Então realmente Muitos personagens legais Para a gente estar recebendo Uma Pissbot Rush Nos próximos meses Mas galera Basicamente é isso Se você gostou Deixa com o like Se inscreve no canal Para vocês não perderem Ainda mais o vídeo Então galera Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí